E aí pessoal, beleza? Mudei aqui a ROM Coloquei a ROM original Como podem ver, está tudo em inglês Porque é a ROM americana no caso, né? Vamos lá Ixi É Eita, nóis E agora? Peraí Vamos ver se é isso que está o mesmo, né? Porque vai que mudou alguma coisa Ahn Eu estou apertando Q, W E X Q, W e X Vamos colocar aqui No set aqui D, C Tá Ai 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 É Pelo visto é um emulador Pelo visto é um emulador Ou é um emulador ou... Deve ser um emulador então Oh beleza Se eu vim aqui Não Ai meu Deus do céu Vamos subir aqui Não Eu tenho que fazer um negócio aqui Não, eu tenho que fazer um negócio aqui Eita, nóis E agora? Ai, ai Vamos ver se assim vai Não acredito Eu não acredito mesmo Caraca, foi se eu ia mudar a combinação de botão Só deixa eu colocar de volta a combinação que estava Porque eu já estou me acostumando com ela E vou acabar por aqui Para voltar para a versão em português, beleza? Então Amanhã a gente continua com o Chrono Trigger Então, até lá Eu já estou me acostumando com o Chrono Trigger